E o fim do fim é que nós se acabamos. Chegamos, Marcão, chegamos, né? 55 quilômetros hoje, estamos bem, bem, bem ruim, mas conseguimos chegar mais um dia aí amanhã, já a previsão é 46 quilômetros, vamos ver aí. Bora ver, né? Nada certo e está certo. Não, é, mas vamos devagarzinho, dois dias aí a gente está muito sedentário, né? E aí hoje realmente muita subida, o sol muito quente e acaba que nos últimos 10 quilômetros foi bem difícil, bem difícil. Foi sem água. Não tinha acabado a água, nós não quisemos abastecer a chama que nós ia chegar rápido no pedágio e acaba que nós não chegamos. Então o resumo do segundo dia foi? Sofrimento, mas chegar. A bicicleta está ali fora só escutando conversa, esperando o localzinho para ela dormir e armar barraca, que hoje vai ser... Tem que tomar banho hoje, é um banho bem gostoso, mas pagou 10, vamos ver hoje, se for 20 eu paro, porque na situação que eu estou, tem que tomar um banho para relaxar um pouco. Já tirou, já está lá descalço. É lógico, relaxando os pezinhos, relaxando as patinhas. E amanhã, oito horas, sete e meia, oito horas, a gente parte em vagazinho. Hoje o trecho foi bem complicado, muita subida, muita descida, mas muita subida e uma subida muito grande. Agora no final da tarde pegamos três subidas que judiou muito da gente. Então tem uma ideia, nós fizemos 10 quilômetros em uma hora e meia, quase duas horas. Fazer 10 quilômetros. Então vamos ver amanhã se melhora, mas nos últimos cinco quilômetros, a gente pegou um plano bem legal. A gente fez todo lado bem gostoso, né? Bem gostoso não foi, não. Não, não, né? Sacrifique mais levinho, tá? Porque é plano, né? Mas vamos ver amanhã. Tá certo. A decisão é porque não é passo de moto aqui direto, mas quando você passa de moto, você não guarda se é descida ou se é subida, porque a moto tem motor, então você não nota. Hoje, nós sabemos que cada subida que tem aqui, entre o Valparaíso e onde o Penápolis está, a Marechal Rondon é doída, meu amigo, é subida demais. E a nossa casa de hoje é o Posto 7 de Penápolis. Posto 7 de Penápolis, vamos dormir por aqui. Já tomamos uma... Guaraná e a Natália tomou um litro e meio de água. Eu tomei 600ml de tubarinha e... Valeu!